Olá! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Keila Leão, sou a sua Teacher Love e hoje eu estou aqui para te ensinar a não se abandonar. Tem pessoas que ao longo da vida são machucadas, são feridas, passam por situações de decepção, situações traumatizantes e ao longo do tempo elas aprendem a se abandonar. Existe uma das principais causas de problemas de relacionamento e é esse uma das principais causas, o abandono próprio. Podemos nos abandonar em muitas áreas. Você pode estar pensando, meu Deus, como assim me abandona, professora Keila? Que conversa é essa? Você pode se abandonar emocionalmente, julgar ou ignorar o seu sentimento. Você julga um sentimento que você tem como proibido, como errado, você se condena, você se martiriza, você mente para si mesmo. Você pode se abandonar de maneira financeira, gastar de maneira irresponsável. Você pode se abandonar de maneira organizacional, chegar atrasado ou bagunçado, se vestir de qualquer forma. Você pode também se abandonar de forma física, comer mal, não se exercitar. Você pode se abandonar de maneira relacional, criar conflito em um relacionamento. Ou até mesmo, de forma espiritual, depender demais de uma outra pessoa, querer demais a atenção dela, o amor dela, a presença dela. Querer demais falar com essa pessoa, entende? Quando você decide aprender a se amar, em vez de continuar se abandonando, você descobre como criar um relacionamento verdadeiramente amoroso com a outra pessoa. Um relacionamento verdadeiramente verdadeiro com uma outra pessoa. Ficou redundante, mas é isso mesmo, meu povo. Um cheiro para você. Seja bem-vindo ao canal. Se inscreve. Vem participar aqui com a gente. Coloque aí tua dúvida, porque a galerinha aqui manda ver. A galera aqui responde, a galera aqui aconselha. Tem gente que faz pergunta aqui no canal, pessoal, que eu nem gravo o vídeo, porque o cara já respondeu exatamente o que eu penso. Então aqui nós temos muita sintonia, aqui nós estamos em família. Também, se você pensar o contrário, deixa seu comentário, porque a gente quer expandir, crescer e evoluir. Um cheiro para tu e até amanhã, porque todo dia é dia de vídeo. E aí Tchau. Tchau.